E aí pessoal, aqui é a Amanda. Hoje galera, eu vim trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês. Como vocês podem ver, sou eu aqui desenhando. E eu estou fazendo uma técnica que eu aprendi quando eu fiz faculdade de design gráfico. Que é a técnica de pontilismo. Eu gosto muito dessa técnica, só que ela na verdade é um método de pintura que surgiu dentro de um movimento, um movimento impressionista. Uma das grandes tendências da arte do século XX. É pessoal, essa técnica não é nova. E não é exclusiva dos tatuadores atuais. Creio que uma galera mais jovem... Será né? Como se eu fosse muito velha né? Ou será que sim? Será que não? Bem, uma galera mais nova aí pode estar tendo contato com esse tipo de arte sendo colocada em tatuagens. E assim, o pessoal chama de... Na tatuagem, assim, os tatuadores, eles chamam de dotwork. Mas pra quem não sabe, é uma técnica que já foi há muito tempo consagrada. Uma das pinturas mais famosas, utilizando essa técnica, é a obra Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatê. Acho que é isso que se fala. É do pintor George Serraut. Cara, já tem que ter uma paciência de Jó pra fazer desenhos com pontinhos. Imagina o quão paciente era o nosso amigo Serraut. Ele fez essa obra colorida. Mano, não bastava ter um monte de pontinho. O cara tinha que fazer tudo colorido. E com tinta óleo. Vocês podem ver nessa arte que, tipo, não é só, assim, pontinhos um do lado do outro e tal, de uma cor só. Não, o cara estudava, assim, não. Pra ter essa cor de verde aqui, tem que juntar um pouquinho de amarelo junto. Tem que ficar verde com um verde mais claro e um verde mais escuro. Caramba, o cara era sinistro. E aí, outro que utilizou, outro artista que utilizou essa técnica é o nosso querido Van Gogh. Van Gogh? Ei, Van Gogh. Pô, o cara também... Quem não conhece Van Gogh, né? Então, essa técnica marcou a história. Tanto que, mais pra frente, na década... Desculpa. Então, mais pra frente, na década de 50, ela foi revivida pelo movimento pop art. E também foi utilizada pra compor e ilustrar histórias em quadrinhos. Hoje em dia, essa técnica é muito usada através de softwares e filtros em desenhos digitais. O próprio Photoshop faz essa técnica rapidinho, né? E eu aqui fazer um monte de pontinho na mão. Mas tudo bem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bem galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo diferente Assine o meu canal Se você não é inscrito Deixe seu like e se puder Compartilhe o vídeo Obrigado, tchau tchau